Fala pessoal, beleza com vocês? Tô de volta aqui na área com o Tomb Raider e conseguimos pegar a chave aqui, depois vocês dão uma chave verde, né? E vamos dar continuidade então, a gente tá na tarefa de pegar quatro chaves, já foram duas e o próximo, vamos ver onde é o próximo, é lá embaixo, ali já foi, o procedão já foi, então o próximo é esse aqui, Atlas, provavelmente, né? Aqui já foi, depois ele não tá aqui, então, é o Atlas, e como que a gente chega lá mesmo? Obrigado, tem uma colinha aqui, dá pra... É, por cima aqui, mano. Isso aí. O próximo é estar lá, ó, acho que tá até do lado aqui. Opa, sobe. Vamos lá. Mesmo esquema. Um, dois, três. E garotinha, olha, tem um negócio pela... Opa, mas que borrada que eu fiz aqui, mano. O que é isso? Não tem rato, sem dinossauro, sem tigre, o louco! Mano, aquilo ali vai despencar, velho! Vamos ficar aqui... Garota! Seja bem-vindo! O que é isso? Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Não tem tempo de subir por aqui, mas pelo jeito... Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Ah, legal! Eu estava pensando nisso agora mesmo! Como que eu ia fazer para... Será que se desse tiro de 12 no negócio ele... Seja bem-vindo! 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 Só que eu ia parar no outro! Eu acho que isso aqui tem! Só para... Para nos dar uma dica de como passar lá... Só pode ser! É estranho que não teve monstro! Estranho que não teve monstro, não teve nada aqui... É um bicho para a gente se preocupar, ok atlas, we done, we done with you, certo, como a gente chegar lá? Ou como que a gente sai daqui também é importante Eu acho que aqui ela não alcança, mano A gente vai ter que descer tudo para subir, mano Ah Ah Tchau. E aí a gente tem que descer tudo mesmo pra subir cara, agora só tá faltando um mano. Não garota, você tá indo pro lado e quando você pula pra cima faz sentido. E aí a gente precisa encola agora mesmo, cadê o danado? Ah, tá em você. Ah, tá em você. Ah, tá em você. Beleza. Calma, calma Lara. Isso garota, você tá tomando muito caputinho. Tô escutando um barulho estranho aqui hein. Rolou, que foi isso mano? Ah, a porta caiu velho. Deixa eu falar e ver se essa manutenção aí tá fraca. Será que ela pega? Pega. E ali é o quê? É o Lara. Não é nada, meu garoto. Tô escutando parece que uns... uns mosquitão mano. Tô louco cara, que bagulho de louco. Eita. Cadê o Tesla? Ô Nikola. Nikola Tesla. Qual é a lógica disso aqui? A lógica é não tomar choque. Qual é a lógica الحel goo? Qual é a lógica já queja? Tô escutando por você. É um soldado. Qual é a lógica de um sonido? Não. Qual é a lógica e pesada? Ué, acho que ela usa um machadão de eletricidade desse aqui no Double Rider Underworld, não é? Se não me engano, é tipo o martelo do Thor Ok, isso aqui parece flechas apontando para cá Temos um porretão aqui Provavelmente vem Caraca Com certeza é você Aqui Oh, louco É o que parece, não é? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Ainda pulou com o estilo Opa, parece que eu vi algo ali Essa menina tem muita dificuldade para empurrar esses negócios aqui Um dente de canjica O negócio já quebrou Valeu, meu truta Vamos botar aqui no ralo do banheiro Como é que é? Não entendi Nice Chave roxa Então não pegou não, vou lá Tu pensei que engano aqui Tu pensei que engana aqui Vai quebrar não, meu amigo Não vai quebrar não, né, meu amigo Certo I hope you don't die Não, Lara Ué, mano, eu vim para o pior lugar que podia vir, mano Oh, meu filho Ué, mano, e aqui? Ué, mano, eu vim para o pior lugar que podia vir É para cá Certo, vamos botar azul ou verde aqui Agora por último a verde Quero saber como é que aquele cara passou aqui, mano Bem, galera, vou ficar com essa gameplay por aqui Fiquem com Deus, um grande abraço, galera Se cuidem, fui!